Fim do nosso vídeo de plantação de melancia, eu trouxe aquele extrume né, aquele entulho, barro que é misturado com folha e um pedaço de madeira velha, eu trouxe tudo para cá né, eu trouxe aqui para o meu fital aqui, eu estou acabando de limpar né, matei o capim aqui né, ainda tem um pouco lá, e eu estou plantando, fazendo os montinhos olha, a distância, a distância de um dos, estou fazendo três metros mais ou menos um do outro, um montinho desse outro né, olha que essa aqui é a terra bem forte né, estrumada olha, como está por dentro né, bem úmida aqui dentro, que é o jeito que a melancia gosta né, eu vou botar mais um pouco de, de extrume de boi né, de gado como diz, aí da estrevaria eu vou trazer para cá, vou botar também junto, que é muito bom, né, e de galinha também, só galinha queima né, botar muito né, que ela queima a semente, a planta, é muito forte, olha lá já tem outro monte né, a distância de uns três metros, estou fazendo um do outro, aqui, lá na frente, lá olha, eu botei, para cada monte desse, eu botei assim em torno de um, um, quase um carrinho inteira, quase um carrinho de, desse extrume aqui né, para cada parte aí ó, botei em torno de um carrinho, aqui eu tô acabando de fazer aqui, já vou plantar, eu comprei as sementes, as sementes são, umas sementes boas aí né, essa semente aqui eu comprei da melancia, daquela comprida, eu já plantei o ano passado, é muito boa dessa semente aqui ó, é a Fai, o nome dela é Fai, Fax, Fax né, Fai, Fax, é a melancia, essa é muito boa essa, essa melancia aqui, eu comprei daquelas comprida, melancia, e é muito doce, muito boa, ela é bem grandona, eu também tenho da redonda, aquelas melancia redonda, eu comprei com essa terra aqui, eu boto em torno das, em torno das cinco, quatro, cinco para cada cova, aqui ó, eu tenho aqui também, essa melancia, a crimson né, crimson, ciete né, sei lá, o nome inglês né, vou até aqui para ver bem, crimson né, melancia aqui, essa é da redonda, essa melancia aqui é muito boa também, também, e eu comprei um, dois dessa comprida, dessas comprida aqui, e veio abobrinha, eu comprei uma abobrinha, né, né, é a casseta, casseta, é, essas abobrinha daquela aqui da, não dá baraço né, essas abobrinhas, é muito boa essas abobrinhas aqui, a mulher gosta muito, mas, tem um, um porém né, que é, as abobras nunca se plantam no meio da melancia né, nunca se plantam junto, ou perto, abóbora, que aqui eu vou plantar em outro lugar, se não se plantam perto, que ela, ela própria, ela germina a própria flor né, pois a plantar junto a abóbora né, junto da melancia, ela faz, as abelhas, as abelhas fazem a polinização né, uma da outra, na flor da outra, no final, as melancias, sai tudo com gosto de abóbora, não é, é uma coisa séria mesmo, nós já plantemos aí, aconteceu isso, que ela, depois não tem como comer a melancia né, porque ela fica igual uma abóbora por dentro, nós plantemos aí, não prestou, já foi feito aqui assim né, que não é, coisa de, que a gente não fez, nunca viu né, mas a gente fez mesmo, e aconteceu aqui, sem querer né, sem nós saber, nós plantemos abóbora no meio da melancia, aí eu tô fazendo aqui, vou plantar depois em outro lugar aí, só trouxe para mostrar para vocês aí, aqui, vem junto no pacote, porque eu tenho mais coisa plantada já, e esses pés aqui, era tudo capim que tinha, e eu passei, fui obrigado a passar um veneno aqui, para matar essas toices né, eu vou carpear tudo certinho ainda aí, vou passar, vou carpear tudo, mas primeiro vou plantar aqui, depois eu, que aí deu uma semanada de chuva aqui também, e fica, o capim vem embora, nasce mais rápido que a planta, aí tá uma verdura ali, tá bonitinha a minha verdura, né, eu plantei, lá em cima tá melhor, porque é mais sol, eu plantei aqui, muito perto dessas bananeiras, e também não presta não, muita sombra não presta, ninguém, nem uma planta gosta de sombra né, aqui a melancia também, tem um lugar aqui, é bem solarado aqui né, pode ver aqui, terreninho acabei de comprar aqui, aqui tem uns pezinhos aí, de pera, limão, limão tem bastante aí, esse é tu pé de limão, tu pé de limão mãe, tu pé de ameixa ali, daquela enxerta, aquela grandona, e aqui tem um ribeirãozinho ali por baixo, passa um ribeirão lá fora, fora, aí tem capim ali ainda, que eu tenho que acabar com aquele capim, que para mim não serve, isso é só para quem tem gado, e eu não tenho, e aqui, eu fiz um montão grande, aqui também, o carrinho mais ou menos, aqui também, eu vou plantar umas cinco, para cada caseira, umas cinco, cinco sementes, né professor? Para plantar melancia, nunca plante ela tudo num buraco só né, é colocado uma sementinha cá, né, a distância aí de uns dez centímetros, bota cinco centímetros, bota outra semente né, da melancia, aqui bota outra né, eu boto sempre uma separada da outra, eu boto em torno das cinco sementes né, que falhar uma tem mais, quem não sabe quantas, depois se nascer todas né, e falhar alguma no outro lugar, a gente vai lá e replanta né, tira ela num lugar e planta no outro, para deixar mais ou menos três, quatro cada cova né, bota cinco para, para confiar, para ter certeza que nasce todas elas né, aí não sabe que sementes são boas né, se ou não, mas tem, eu já plantei nessa aí, elas nascem bem, essas sementes são bem, bem boa de nascer, germina bem, como é que tá minha melancia né, depois de uma semana, olha que elas já nasceram bem né, aqui elas nasceram cinco certinho né, nasceram cada lado, mas no meio, bem separado uma da outra né, aqui tem mais aí, vou mostrar as outras, como é que estão, aqui ainda tá saindo né, aqui ainda tem uma sementinha ainda saindo daqui ó, ainda tem algumas saindo por aí, essa outra cova também né, já tem em torno, plantei aí umas, umas vinte cova, dessa aqui, vinte caseira de melancia, já tá bom aí para o gasto né, né pessoal, depois eu faço outro vídeo aí, quando eu colher, quando você é maior, faço outro vídeo aí para mostrar para vocês, né, gostou aí, deixa o joinha aí, e se inscreve no canal, até o próximo vídeo, até mais.